Olá, pessoal! Olha só, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse biquinho aqui, ó, carreira única, tá, pessoal? Ó, que lindas essas florzinhas aqui. Esse bico aqui, ele é carreira única, é bem fácil de fazer, bem rapidinho, tá? E fica super bonita a peça com esse biquinho aqui, ó, tá? Então, é esse aqui o passo a passo de hoje que eu vou fazer pra vocês. Espero que vocês gostem. A lista de materiais, como de costume, eu vou deixar na descrição do vídeo e vamos embora pro passo a passo. Então, pessoal, como de costume, a lista de materiais eu vou deixar toda na descrição do vídeo pra vocês, tá? O que eu adianto aqui pra vocês é que eu vou estar usando linha Clea, só que é fio duplo, tá? Mas aí a cor que eu tô usando, numeração da agulha e o restante eu deixo na descrição do vídeo, tá? Ó, eu tô usando também aqui uma toalhinha de rosto, mas esse bico aqui vocês podem fazer em pano de prato ou em que vocês desejarem aí. E eu tirei aqui, ó, o miolinho aqui, o papelãozinho que fica aqui no meio, eu tirei pra poder puxar uma perninha daqui de dentro e uma perninha daqui de fora. E aí, eu vou usar uma toalhinha de rosto, vou fazer a laçada inicial na minha linha e vou introduzir aqui, ó. Não vou prender já no início aqui, eu vou deixar um espacinho, ó, tá vendo? Vou deixar um espacinho e vou furar mais pra cá. Vou prender com ponto baixo e vou fazer aqui, ó, mais dois pontos baixos. Mais dois pontos baixos. Aliás, eu prendi com ponto baixíssimo e em seguida faço dois pontos baixos, assim, ó. Tá vendo? Aí faço uma, duas, três correntinhas de separação, dou um espacinho e vou prender aqui. Pra fazer os buraquinhos aqui, pessoal, vocês podem usar uma agulha mais fininha, que vai furar melhor o tecido, ó. Aí faço novamente mais três pontos baixos. Fiz meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais dois, ó. Um. Dois. Completei três pontos baixos, ó só. Aí eu vou virar agora ao contrário. Ó, tá vendo? Aqui tá do avesso. Faço uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, laço a minha agulha. Venho aqui, ó, dentro do espacinho das três correntinhas. Depois eu vou fazer um ponto alto. Faço duas correntinhas, mais um ponto alto. Mais duas correntinhas e um ponto alto. Mais duas correntinhas, mais um ponto alto. Ó. Aí agora eu faço duas correntinhas e venho aqui, ó, na primeira, segunda, no terceiro ponto de base e prendo com um ponto baixo. Olha só, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Ó, cinco espacinhos. Aí faço uma, duas, três correntinhas e vou fazer aqui, ó. Três correntinhas, três correntinhas, venho aqui, nós dou um espacinho, ó, e vou prender a linha com um ponto baixo. Ó, ponto baixo e aqui pertinho, outro ponto baixo. Ó, bem pertinho aqui, pessoal, outro ponto baixo. Por isso, então, por isso, pessoal, a gente não inicia o trabalho logo aqui, ó, no início, no comecinho aqui do pano, tá? Por esse motivo, a gente não inicia aqui, a gente inicia um pouquinho a fachada da borda. Aí a gente vai virar o lado. Novamente, agora, pro lado da frente. Né? Essas três correntinhas aqui que a gente pulou já vai valer a um ponto alto. Só que vamos trabalhar com pontos altos duplos, tá? Ó, lacei a minha agulha duas vezes. Venho dentro do primeiro espacinho aqui, ó, e faço. Um. Dois. E com essas três correntinhas vai ficar três. Faço uma, duas correntes de separação. E faço. E faço. Laço minha agulha duas vezes, ó. E venho aqui no mesmo espacinho e faço três pontos altos duplos. Um. Laço uma. Duas. E faço. Dois pontos altos duplos. E três. Olha. Venho aqui no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Laço minha agulha uma, duas vezes. Venho dentro do espacinho e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas, laço duas vezes, venho aqui, ó, e faço mais... Faço mais três pontos altos duplos. Ó. Venho aqui no próximo espacinho, ó. Venho aqui no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha duas vezes. Venho agora dentro do último espacinho e faço novamente três pontos altos duplos. Faço. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de separação. Laço duas vezes e faço mais três pontos altos duplos. Fica assim esse primeiro motivo, pessoal. Ó. O primeiro motivo vai ficar assim. Aí, sem correntinhas, sem nada, a gente vai prender a nossa florzinha no nosso trabalho. E a gente vai medir aqui qual distância aqui vai ficar melhor. E vai furar aqui o tecido. E vai prender com um ponto baixo. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Olha. Olha só como fica o nosso motivo aqui. Agora. Prendemos com um ponto baixo. Vamos fazer mais um ponto baixo aqui. Fiquei com dois pontos baixos. Faço três correntinhas de separação. Dou o espacinho. E prendo... Com o meu ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais dois separados, tá, pessoal? Agora pertinho. Não é no mesmo buraquinho. Tá? São separados. Ó. Dois. Três. Três. Ó. Três pontos baixos, ó. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou dar um espacinho aqui novamente, ó. E vou prender com um ponto baixo. Faço mais dois pontos baixos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ó. Ah, desse jeito aqui, ó. Prendi com um ponto baixo. Em seguida, fiz mais um ponto baixo. Fiz três correntinhas. Três pontos baixos. Três correntinhas. Três correntinhas e mais três pontos baixos. Vou virar novamente aqui do avesso, ó. Virei do avesso. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço a minha agulha. Venho aqui, ó. Dentro do primeiro espacinho de três correntinhas. Eslaço a minha agulha. Venho aqui, ó. Dentro do primeiro espacinho aqui, ó. De três correntinhas. Tá vendo? O primeiro... Ah, é o primeiro, né? De trás pra frente é o primeiro. Primeiro, segundo. Faço. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Então, dentro dessas três correntinhas, a gente vai ter quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Separado por três, por duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Prendo aqui, ó. O meu último... É ponto baixo aqui, ó. Dos três aqui, ó. Um, dois, três. No meu terceiro perendo, com ponto baixo. E aí, forma os cinco espacinhos que eu preciso pra gente fazer a pétala da nossa flor. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço três correntinhas. Prendo aqui, ó. No segundo ponto alto aqui, ó. No primeiro dos dois aqui, ó. Um, dois. Prendo aqui no primeiro com ponto baixo. Viro o trabalho. Laço duas vezes a minha agulha. Venho dentro daquele primeiro espacinho aqui, ó. Dos cinco. E faço ponto alto duplo. Um. Laço duas vezes e faço o terceiro. Por que terceiro? Por que as três correntinhas que a gente fez aqui, ó. Vai equivaler a um ponto alto. Tá? Ele vai equivaler a um ponto alto duplo, tá? Aí eu faço duas correntinhas. Laço duas vezes e faço três pontos altos duplos. Um, dois, três. Venho aqui no próximo espacinho, prendo com ponto baixo. Laço a minha agulha, laço a minha agulha uma, duas vezes, venho aqui, ó. Dentro do próximo espacinho e faço um ponto alto duplo. Um, dois, três. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos duplos. Um. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos duplos. Laço a minha agulha duas vezes. Venho no meu último espacinho, ó. E faço três pontos altos duplos. Um. Dois. E três. Um. Faço duas correntinhas. Laço duas vezes e faço mais três pontos altos duplos. Dois. Três. Depois de fazer os três, os seis, né, gente, ó. São seis, três de um lado, duas correntinhas e mais três. A gente vai prender agora com ponto baixo, mais um motivo, ó. Temos aqui o nosso primeiro, nosso segundo motivo. Vamos medir aqui. E vamos prender com ponto baixo. Vamos furar aqui o tecido. Vamos prender com ponto baixo. E terminei mais um motivo. Depois de preso com ponto baixo, aqui, ó, a gente faz mais um ponto baixo. Assim, ficando, ó, dois pontinhos baixos, um junto do outro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um espacinho. Furo aqui o tecido. Faço um ponto baixo. Próximo a ele, mais um ponto baixo. E mais um. Pra completarmos três pontos baixos. Três pontos baixos. A gente faz três correntinhas. Uma, duas, três. Dá mais um espacinho. E vai furar novamente aqui, ó, pra fazer mais um ponto baixo. Um. Fura bem pertinho aqui novamente. Dois. E três. Tá, gente? Então, aqui, na parte de baixo, antes da gente começar a subir o motivo, vai ser sempre assim, tá, pessoal? Tá, dois pontos baixos, três correntinhas, três pontos baixos, três correntinhas e três pontos baixos. Lembrando que aqui no início, a gente tem que fazer um pouquinho, ó, afastado da borda, né? Da borda do nosso pano. Porque a gente vai começar com os três pontos baixos, as três correntinhas e os três pontos baixos. Como é carreira única, a gente tem que prestar atenção nisso, tá, pessoal? Na hora de iniciar o trabalho. Porque é carreira única pra depois não dar errado aí. E aí, eu viro o meu trabalho. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar minha agulha, vou vir pra dentro do espacinho aqui, ó. E vou fazer um ponto alto separado por duas correntinhas por quatro vezes, né? Eu vou precisar de quatro pontos altos. Duas correntinhas, mais um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, fiquei com quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Aqui, a gente vai ficar com quatro espacinhos. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, na minha última, no meu último ponto baixo aqui, ó. Um, dois, três e prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas, prendo aqui, ó, na minha primeira, segunda, tá vendo? Prendo no primeiro ponto baixo, com um ponto baixo também. Viro o trabalho. E vou... Dar início àquele mesmo processo pra fazer as nossas florzinhas aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer, vou laçar a minha agulha três vezes, duas vezes, né? Pra fazer o ponto alto duplo. Venho dentro do primeiro espacinho, faço um ponto alto duplo. Laço novamente duas vezes. E faço o segundo ponto alto duplo. Porque aqui sempre no início eu vou fazer apenas dois, apenas dois pontos altos duplos. Porque as três correntinhas vão contar como um ponto alto duplo, tá? Faço duas correntes de separação e agora sim é que eu faço aqui dentro três pontos altos duplos. Um, dois, três. Ó, vai ficar um lequezinho, né? Tá vendo? E aí a gente vem no próximo espacinho, prende com um ponto baixo, laça duas vezes, vem no próximo espacinho e faz três pontos altos duplos. Um, dois, dois, três. Três, duas correntes de separação e três pontos altos duplos. Então, depois que você finalizar aqui os três pontos altos duplos, você vem no próximo espacinho aqui, ó. Prende com um ponto baixo, vem no último espacinho e faz novamente três pontos altos duplos. Um, dois, e o terceiro. Duas correntes de separação, laça duas vezes e faz mais três pontos altos duplos. Terminando aqui, ó, mais um motivo. Pra prender essa florzinha, olha só como vai ficando lindo ele, gente. Olha só que lindo ele vai ficando, né? Ó. E aí pra prender ele, a gente vai medir aqui, ó. Vem, fura o pano, fura aqui o tecido. E vai prender com um ponto baixo. E agora sim, tá pronto o nosso terceiro motivo. Ó. O nosso terceiro motivo de florzinha, gente. Fica muito lindo esse motivo. Pra qualquer, pra vocês fazerem aí em qualquer peça que vocês queiram, tá? Vocês podem, é... Por ele ser um tamanho, assim, não tão grande, vocês podem aplicar ele na peça inteira. Pode fazer ele por toda a volta do trabalho de vocês. Que fica muito, muito, muito bonito. Mas aí, fica a critério de cada um, né? Se quer fazer só na barrinha, se quer fazer pela volta toda. Voltando aqui, depois de preso por um, depois de preso aqui por um ponto baixo, a gente vai aqui, ó. Vai furar novamente aqui o nosso tecido, nossa toalha aqui. E vai fazer mais um ponto baixo. Ficando com dois. Dois. Ficando assim com dois pontos baixos. Faço três correntinhas. Dou o espacinho. E vou fazer aqueles três pontos baixos novamente. Fiz o primeiro. Vou furar mais dois buraquinhos aqui. Dois. E o terceiro. Três. Ficou muito em cima. Três pontos baixos. Ficou bem coladinho aqui no outro, mas dá pra ver aqui, pessoal. Ó, ficou bem coladinho, mas dá pra ver aí. Deixa eu machar pra fazer mais afastadinho. Aqui. Pronto, agora tá melhor. Três pontos baixos. Três correntinhas. E vou fazer novamente esse processo de três pontos baixos. Olha só. Primeiro. Segundo. Terceiro. Então. Então, nessa parte da base, a gente vai sempre fazer desse jeito aqui, tá, pessoal? Ó. Tá? Viro o trabalho. Vou fazer só mais esse aqui junto com vocês. E aí, vou voltar com o meu já prontinho aqui. Faço três correntinhas. Laço a agulha. Venho dentro desse espacinho aqui, ó. Tenho um, dois. Nesse aqui, tá? Faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Mais duas correntinhas. Mais um ponto alto. Tenho um, dois, três, quatro pontos altos aqui dentro já. Faço duas correntinhas e vou prender aqui, ó. No meu terceiro ponto baixo. Prendi. Com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Primeiro, segundo ponto baixo. A gente vem no primeiro. Prendi com um ponto baixo. Vira o trabalho. Laço a agulha por duas vezes. Uma, duas. Venho dentro do primeiro espacinho aqui, a de duas correntinhas. E vou fazer dois pontos baixos. Dois pontos altos duplos. Um, dois, um, e dois. Dois, porque as três correntinhas irão contar como um ponto. Duas correntes de separação e agora três pontos altos duplos. Um, dois, três. Agora, prendo com um ponto baixo aqui, ó. No próximo espacinho. Prendo com um ponto baixo. Laço minha agulha duas vezes. Venho dentro do próximo espacinho e faço três pontos altos duplos. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Faço duas correntes de separação. Laço minha agulha e faço novamente três pontos altos duplos. Um, dois. 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 1, 2, 3, para prender o nosso motivo no nosso pano aqui no nosso onde a gente tá trabalhando ele no pano onde a gente tá trabalhando ele, mediu, mediu aqui e vai fazer um ponto baixo e vai fazer novamente pessoal essa repetição aqui ó, vai fazer novamente essa repetição da parte de baixo, depois que fizer os dois pontos baixos né, o que prende o nosso motivo e o segundo a gente faz 3 correntinhas, 3 pontos baixos, 3 correntinhas e 3 pontos baixos tá, e aí vai fazer aquela repetição toda novamente que eu já mostrei para vocês como é que faz e aí eu vou terminar aqui o meu, o meu restante aqui ó, tá, vou terminar e volto para mostrar ela aqui ó, prontinha para vocês pessoal, olha só, tô terminando aqui meu último motivo aí eu voltei para mostrar para vocês, é como finalizar aqui se vocês não forem querer continuar trabalhando a gente vai finalizar com o ponto baixo como havíamos finalizado as outras ali né e a gente vai fazer assim ó, vai fazer o ponto baixo que vai prender ela né, ó ó, prender, reparem que o meu ficou aqui bem no finalzinho mesmo pessoal ó, bem no finalzinho mesmo e aí, se vocês forem continuar trabalhando aqui ao redor, aí vocês vão fazer o seguinte, vão fazer o segundo ponto baixo e vão continuar trabalhando aqui ó, ó, nas laterais do mesmo jeito que trabalhou aqui mas aí eu vou parar por aqui, eu não vou trabalhar nas outras laterais aqui vou furar mais um buraquinho aqui na lateral e fazer o outro ponto baixo e aí vai ficar igual ao lado do outro lado, ó, dos pontos baixos faço uma correntinha para ficar mais seguro aqui o meu arremato essa linha puxo aqui ó e aí vou fazer o que? vou fazer o arremate dessa linha vou esconder ela por entre os fios, tá pessoal ó vou procurando um jeito para esconder esse fio que ela não fique tão visível aqui no meu trabalho olha e aí chegando certo ponto você pode ir dar, fazer uma correntinha aqui ó faço uma correntinha aqui puxo e corta esse pedacinho aqui e ela vai estar aqui bem escondidinha, ninguém nem vai ver onde é que foi o arremate do mesmo jeito você faz aqui, tá? com esse outro daqui ó prontinho, escondeu tá vendo? e vai ficar desse jeito aqui pessoal, olha o nosso trabalho nosso bico carreira única olha só que lindo que fica ele eu particularmente gostei muito, achei que fica muito bonito tá? então pessoal, se vocês quiserem vocês podem continuar trabalhando aqui na lateral desse mesmo jeito vocês podem trabalhar por toda a peça que eu tenho certeza que vai ficar muito, muito, muito bonito o trabalho de vocês se vocês continuarem trabalhando por toda a peça eu fiz só aqui e já achei que ficou bem bonito ficou desse jeito aqui o nosso trabalho de hoje espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram pessoal, não esquece de deixar o like de vocês de se inscreverem no canal de ativar o sininho de notificações porque tudo isso é muito importante não só pra mim, mas pra vocês também, tá? e eu espero que vocês tenham gostado de verdade e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau